A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A sua aflição, o seu desespero por ver que tornou inútil toda a sua existência será imenso, pois a palavra de nosso Senhor jamais passará. E nela ele disse. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? O que adianta o homem será cortejado, ser um grande milionário, possuir todos os bens, ter todos os títulos honrosos da face da terra. Se não tem amor a Deus, se não tem amor ao próximo e a salvação das almas, se não possui as virtudes, se não sabe o que é pobreza, o que é castidade, o que é obediência ao Senhor, o que é humildade, o que é o amor. De nada, de nada adianta conseguir todas as honras e bens da terra. O filho das trevas vive unicamente para as coisas vãs. O filho da luz vive unicamente para as coisas santas, para as coisas celestes. Na alma que ama verdadeiramente o Senhor, reconhece-se o amor verdadeiro, reconhece-se o amor à luz, reconhece-se o amor a Deus, reconhece-se que veio da luz, que ama a luz e por isso procura estar sempre na luz. No filho das trevas, reconhece-se o amor ao pecado, o amor às coisas vãs, o amor ao mal e a própria corrupção. Por isso, ele não se aproxima da luz, para que ao lhe ser tocado, iluminado por ela, suas obras más não sejam descobertas. Por isso, convido-vos a viver de sempre na luz, na luz do Senhor, de modo que toda a vossa vida seja uma luz refugente e esplendorosa, que possa iluminar os corações que ainda estão nas trevas, para que eles, vendo a luz, caminhem na direção da luz. Vivem na luz do Senhor, procurando cada dia mais viver unidos a Ele pela oração profunda, pela união da vossa alma e do vosso coração com Ele, pela conformação da vossa vontade, dos vossos desejos e sentimentos, com a vontade e os desejos do Senhor, de modo que em vós, a vontade de Deus, seja a única luz que vos alumia e que vos conduz. Vivem na luz do Senhor, constantemente em oração, fazendo penitência dos vossos pecados e procurando todos os dias vencer os vossos defeitos e assim melhorar-os como pessoas e como cristãos que sois, de modo que na vossa vida todos possam ver a presença da graça de Deus, do amor de Deus, possam admirar a perfeição e a beleza de Deus, possam glorificar o seu nome, glorificar quão justa, perfeita e santa é a sua lei de amor e a sua vontade. E assim, todos, todos queiram também por vós, caminhar na luz do Senhor. Caminhar na luz do Senhor, procurando sempre mais doar-vos a sua vontade, ao seu plano de salvação e avançando sempre mais com maior generosidade no caminho da vossa entrega total ao Senhor, de modo que sejais verdadeiros servos dEle, verdadeiros filhos seus que cuidam de sua vinha, ou seja, das vossas próprias almas e das almas dos vossos irmãos, de forma que vós, um dia, possais ser chamados por Ele de verdadeiros filhos e assim possais receber a recompensa eterna que Ele vos prepara no céu. Se caminhardes na luz do Senhor, dareis frutos de salvação, cem por um, e em vossa vida se verá a verdadeira e maravilhosa graça do Senhor, operando toda sorte de prodígios que glorificarão o nome dEle e que farão resplandecer sobre vós, sobre o mundo inteiro, o fulgor de sua graça salvadora. Caminhai na luz do Senhor a cada dia, fazendo com que cada vez mais os corações se abram para o seu amor, para a sua verdade, para a salvação. Derramai o bálsamo do verdadeiro amor, da graça de Deus em tantas feridas abertas, em tantos corações, para fechá-las e para fazer com que todos gozem de perfeita saúde espiritual. Levai o amor do Senhor e da Virgem Santíssima. Levai a sua graça, a luz da verdade, para todos os corações que ainda estão debaixo do jugo de Satanás, na mentira, na ilusão das coisas vãs deste mundo, no pecado, na morte, na violência e no mal. Assim, verdadeiramente caminhareis na luz, vivereis na luz e fareis com que todos também caminhem e vivam nela, de modo que sejais reconhecidos todos como verdadeiros filhos da luz. Eu estou convosco em todos os momentos e nunca vos deixo. Se vós não me deixardes, nunca vos deixarei. Se não me virardes as costas e não me fechardes os vossos corações, não fecharei o meu para vós. Deus, enquanto ainda é dia, trabalhai meus irmãos, porque a noite vem depressa, a vida passa como um dia que se acaba e logo vem a noite da eternidade, que não terá mais aurora. Por isso, trabalhai depressa, ajudai os sacratíssimos corações nessas aparições de Jacareí a fazerem a palavra deles chegar a todos os corações, para que todos se convertam e todos caminhem na luz, sejam salvos pela luz. A todos, neste instante, generosamente, abençoe com amor neste lugar sagrado. Os caminhos de Deus são realmente insondáveis e admiráveis. Ao invés de escolher uma grande personalidade ou um douto na sabedoria terrena para realizar a sua obra salvadora em ar, o Senhor escolheu um pobre camponês que não conseguia aprender e guardar as lições que ouvia, mas que tinha um amor ardente e sólidas virtudes na alma para realizar suas maiores maravilhas de graça e conversão no meio dos homens no século XIX. São João Maria Vianney foi um menino santo, foi ardente no amor e na devoção para com a Virgem Maria na sua infância. Foi um jovem santo, puro de coração e devotíssimo propagador do Santo Rosário aos seus companheiros de pastoreio. Foi um verdadeiro religioso consagrado a Deus, vivendo o sentido total desta consagração, na vida de longas horas de oração diária, nas penitências austeras, na mortificação, na renúncia de si mesmo, no gosto pelas coisas divinas, na fuga das coisas do mundo e na doação perfeita a Deus e a salvação das almas. Foi forte na dor, na perseguição, perseverante na obediência a Deus, corajoso no sacrifício de si mesmo, incondicional no seu amor a Deus e a sua Mãe Santíssima. Como uma vela que se queima, ele se consumiu até o fim no serviço de Deus e na salvação das almas. A vida de São João Maria Vianney é um farol luminoso que ilumina também os homens do nosso tempo, tão ou mais decaídos nas trevas do pecado que aqueles do seu tempo e tão necessitados de conversão e da verdadeira paz. É uma estrada certa e segura para o céu, para todos aqueles que querem, como ele, fazer a vontade divina, agradar ao Senhor e chegarem um dia até ele e sua Mãe Santíssima. A vida de João Maria Vianney é um eco vibrante e perene do convite e do mandato dado a nós, há dois mil anos, por nosso Senhor Jesus. Sede Santos Mãe Santíssima Mãe Santíssima